Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, carai, pique Mandelão Naquele pique, naquele pique DJ Piorrocks, tá? Vai ter que aturar, vai ter que aceitar Esse é o DJ Piorrocks, mano, é o mais brabo de São Paulo, hein? Máximo respeito, pensa aí, tá? No meu Deus só tem pirar, já não sei qual escolher Todas o pai amassou, depois botou pra correr E aí, Bielrocks, vou fazer o quê? E aí, Bielrocks, vou fazer o quê? A, B, vou no C, liga a Carol pra fuder Pra fuder, A, B, vou no C, liga a Camila pra fuder A, B, vou no C, liga a Camila pra fuder A, B, vou no C, liga a Camila pra fuder Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Fode, 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 seu filho da puta Fode, 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 seu filho da puta Fode, 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 seu filho da puta Vou chamar no zap, ela vai me atender Foi, 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 chamar no zap Ela vai me atender Vai, vai, brota no barra que eu vou botar pra fuder Vai, vai, brota no barra que eu vou botar pra fuder A, B, vou no C, liga a Camila pra fuder A, B, vou no C, liga a Camila pra fuder No meu Deus só tem pirã, já não sei qual escolher Todas o pai amassou, depois botou pra correr E aí B é o Rocks, vou fazer o que? E aí B é o Rocks, vou fazer o que? A, B, vou no C, liga a Carol pra fuder A, B, vou no C, liga a Camila pra fuder A, B, vou no C, liga a Camila pra fuder A, B, vou no C, liga a Camila pra fuder Vou chacoalhar minha chota na tua pirocadura Fode, 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 seu filho da puta Vou chamar no zap, ela vai me atender Vai, vai, brota no barra que eu vou botar pra fuder Vai, vai, brota no barra que eu vou botar pra fuder AP, bô no C, liga a Camila pra fuder AP, bô no C, liga a Camila pra fuder AP, bô no C, liga a Camila pra fuder DJ Pio Rocks, tá? Vai ter que aturar, vai ter que aceitar Esse é o DJ Pio Rocks, mano O mais bravo de São Paulo, hein? Mas o respeito pensa aí, tá?